Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Iesa Doll. E no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês a chegada de uma doll na minha coleção. Olha só que legal! Ela veio com essa proteção de acetato e veio embalada nesse plástico bolha. Olha só que gracinha que ela é, gente! Olha que rostinho super delicado! Ela tem os olhos azuis, uma maquiagem super suave, tem cílios, ela é muito linda! Essa roupinha também tá muito fofinha, é um casaquinho, aqui uma blusinha social, uma saia plissada e ela vem calçando esse sapatinho. Olha que coisa mais linda, gente! É um sapatinho de couro com o fecho aqui, o detalhe é uma pérola muito bonitinho. Agora que eu tirei toda a roupinha, nós vamos poder conhecer melhor todas as articulações desse corpinho. Vamos começar aqui pelo pé. Então, olha só, ela tem articulação aqui no pezinho, ele vira assim, fica retinho aqui e vira um pouquinho pra baixo. Aí, ela tem articulação no joelho. Olha, o joelho, a perninha dobra bastante, vem até aqui. E ela tem uma articulação aqui para que a gente possa girar a perna. E aí, olha, a gente consegue colocar nessa posição aqui. Se quiser voltar, é só virar. Bem legal isso aqui. Aí, ela vai ter também articulação aqui no punho, aqui na mãozinha. Olha, ela articula assim, articula pra cá. Uma articulação bem legal. Aí, a próxima articulação é aqui, olha, no cotovelo. Ela articula desta forma. Também achei bem legal. E ela tem articulação no braço, articulação normal. Assim. E também abre o braço assim, olha. Bacana, né? Gostei bastante. O material do corpinho, ele, olhando assim, ele parece ser uma resina. Parece, confunde um pouco com o material do corpo da Blight. Mas, se você colocar esse corpo contra a luz, você consegue ver que ele é um plástico. Mas, é um plástico diferenciado. Me parece ser um plástico bem melhor do que os plásticos que a gente costuma ver nas bonecas. Aí, aqui na cabeça, ela vai ter articulação normal. Vira, né? Pra um lado, vira pro outro. Olha só que gracinha, gente. Aí, um outro detalhe. Vamos ver aqui a questão do cabelo. A fibra é uma fibra muito boa. Ela, se não for igual, ela parece muito com a fibra da Blight TBL. Com relação à quantidade de cabelo, aqui vocês podem ver que tá bem coberto. Aqui, olha, já tem um pouquinho de falha, tá vendo? Fazendo assim, ó, você logo localiza a carequinha da boneca. Aqui, ó, eles já colocaram bastante cabelo. Você precisa abrir. Então, essa parte aqui ficou com um pouquinho cabelo. Mas, não desmerece em nada a boneca. Agora, tirando essa trança, conforme ele foi colocado desta forma pra cá, aí você até consegue ter um cabelo liso pra trás, porque se você for deixar ele, ó, de repente, acho que ele até fica aqui de lado. Eu não quero desmanchar essa trança agora, embora eu esteja mexendo aqui, eu já tô até meio que tirando os fiozinhos aqui, mas eu não quero desmanchar agora, por isso eu não vou soltar. O dia que eu soltar, se por acaso algum dia eu soltar, aí eu faço um outro vídeo mostrando pra vocês, ok? Bom, é... Aqui, olha, o rostinho dela, ele é muito lindo, ele é muito delicado, tem uma maquiagem super suave, os olhos são lindos, é, na cor azul, muito bonito mesmo, e ela tem cílios colocados, olha só que bonitinho. Deixa eu aproximar aqui, olha que gracinha, gente. Ela é muito lindinha. Olha que coisa fofa. Muito lindinha. É, na descrição do produto, eles avisam que ela tem 28 centímetros, tá? É, esqueci de mostrar aqui pra vocês que aqui do lado também tem, olha, uma outra articulaçãozinha aqui. Então, vamos ver. Ah, ela vira a perna dessa forma aqui, ó. Bem legal, né? Eu gostei bastante. Ela é muito, muito articulada. Agora, um detalhe. É, com o sapato, ela fica em pé. Você coloca o sapato nela, ela fica em pé. Agora, sozinha, sem auxílio, né? Agora, sem o sapatinho, ah, ela também fica. Olha só que legal. Não precisa apoiar ela em lugar nenhum. Porém, é... Eu acredito que com o sapatinho, ela fique mais firme. O sapato dela, olha só que lindo, gente. Vamos ver todos os detalhes aqui. Deixa eu mostrar primeiro assim. Olha só que graça. Olha o detalhe aqui na sola, gente. É muito lindo. Olha isso. Parece com uma botinha que a Blight tem e também com um tênis All Star, que tem uma solinha assim. Muito legal. E ele é tipo um couro, né? Tem o fecho aqui de pérola, mas esse fecho, ele... É um fecho falso, porque ele está costurado. Essa pérola está costurada. Então, você calça o sapatinho, é fechadinho mesmo, né? Só colocar assim. Então, perceba que a Blight é um pouquinho maior do que ela por conta da cabeça, que a cabeça da Blight é bem maior. Então, olha só. A gente percebe que, no caso, a LOL, ela é menor do que ela. E olha só. Com relação, ela está no stand, né? A Rainbow. E ela é um pouquinho mais alta do que essa aqui. Eu pensei que, por ela ter a mesma medida na descrição na loja, estava descrito que ela tinha a mesma medida da Blight. Então, eu achei que todas as roupinhas da Blight iriam servir no corpinho dela. Só que, como vocês podem ver, olha aqui. A Blight, ela é muito mais fininha, o corpinho dela, do que essa boneca aqui. Olha só como ela é toda maior. Então, o que significa isso? Ela não vai vestir a roupinha da Blight, não vai vestir a roupinha da Barbie, não vai vestir a roupinha da LOL. Aqui, a minha Blight, ela está com um shortinho da LOL e uma blusa da Rainbow. Então, não vai dar nessa aqui, tá? Porém, como eu já coleciono Blight há muito tempo, então, eu já tenho algumas roupinhas, e aí, eu decidi experimentar algumas. Então, assim, olha. Essa roupinha aqui, todas que eu vou mostrar da Blight, tá? Eu comprei, é um conjuntinho, com uma mini saia jeans. A mini saia não tem como, mas essa blusinha, como ela é enorme na Blight, então, ela deu super certo, tá? Aqui eu vou colocar só assim, para vocês verem, mas ela dá super certo, também por um detalhe, porque ela é de velcro e abre toda. Eu tenho uma blusa parecida com essa, só que é uma blusa de malha da Nike, só que o fecho, ele vem até... Opa, quase que ela cai. O fecho vem até aqui só, e isso aqui é costurado. Então, essa blusinha da Nike não deu por conta do fecho ser assim, só um pedacinho. É velcro, mas é só um pedacinho aqui. Então, assim, sendo uma roupinha de abrir toda, e tendo aqui a manga larga, porque a mãozinha dela é bem grande, gente, olha isso aqui. Com relação à mãozinha da Blight, e a mãozinha da LOL, então, e da Rainbow também, enfim. Então, essa aqui deu ok. Aí, eu tenho essa aqui, que veio com uma jardineira, e ela também deu só a blusa, a jardineira não, porque quando chegou aqui não passou, porque isso aqui, essa parte aqui dos quadris dela, é bem mais largo, como eu já disse, do que o da Blight. Aí, essa jaquetinha aqui, que eu comprei também um conjuntinho, que é a jaqueta, um short, uma camiseta, e acho que vem uma blusa social também, da Blight. Nada deu, apenas a jaqueta, tá? Passou super bem. Então, aqui, olha, a manga, ela é bem larga, né? Então, por esse motivo aqui, e pelo fato dela ser toda aberta, então, deu super certo. Uma outra blusinha que também deu muito certo, foi essa blusinha aqui, que é uma blusinha social da Blight, que também é... Aliás, essa blusinha faz parte desse conjunto aqui, que veio essa blusa, veio uma camiseta, veio essa jaqueta, e um short, quando eu comprei pra Blight. E aqui, tem uma outra blusinha que eu comprei pra Blight, na realidade, eu comprei até pro Boy, e quase não usei essa blusinha. Tava até vendo aqui, ó, tá até com um amarelinho aqui, tá vendo? De estar guardada. Então, eu vesti nela, e deu super certo. Então, ela já herdou aqui. É uma pena que, os shortinhos, que eu tenho aqui, nada vai dar no pezinho, no pezinho não, no corpinho dela. Eu falei pezinho, porque eu tô olhando pro sapato. E o sapatinho dela, ele também é uma medida especial, é uma medida bem maior. Deixa eu mostrar aqui, ó, com relação ao pezinho da Blight. Olha aqui a diferença, gente. Tá vendo? Ele é muito maior. Esse aqui, na descrição, na descrição da loja, é 4,8 cm, parece, ou 4,7 cm, um negócio assim. E o da Blight é 2,5 cm, né, o 3, eu já nem me lembro, acho que é 2,5 cm. Ai, não sei, se é Blight é 2,5 cm, se é 3 cm. Enfim, então, o que significa isso? Que essa boneca aqui, ela não vai poder herdar as roupinhas originais, principalmente, das outras bonecas. Então, assim, no caso, a loja também quase não tem muita variedade de roupas, e eu achei as roupas também da loja, com relação à boneca, eu achei a roupa cara, porque aqui, como vocês viram, eu comprei a boneca, isso comparando com a Blight, porque a Blight, a gente compra ela, sem maquiagem, depende, às vezes, tem lá a opção de você comprar sem maquiagem ou com maquiagem, mas, você compra a Blight, ela vem sem roupa nenhuma. Ai, a loja manda um brindezinho, bem assim, simplesinho, uma roupa bem, assim, né, bem brinde mesmo. Então, o que acontece, essa aqui, ela vem com uma maquiagem super linda, vem com a roupa completa e com sapato. então, vale muito a pena, e eu estava fazendo uns cálculos, se você for comprar a roupinha, por exemplo, eu estava dando uma olhada lá, e vi um conjuntinho que eu gostei, o conjuntinho estava 108 e alguma coisa, então, é mais vantagem você comprar a boneca, porque aí você vai comprar a roupa, tem que comprar o sapato, aí vai dar 150 ou 160, alguma coisa assim, e aí, esse valor está quase próximo ao valor da boneca, então, querendo, eu acho que compensa mais comprar a boneca, do que comprar a roupa separada. Agora, o sapatinho, né, que, assim, o que eu vou fazer? Eu pretendo comprar outros sapatinhos, porque o sapato é uma coisa muito especial, ele é específico, né, então, ainda mais ela, que não vai calçar, eu tenho tênis, tenho bota da Blight, mas nada vai servir. Então, eu pretendo comprar os sapatinhos, e vou ver se eu consigo fazer roupinhas em crochê para ela. Bom, pessoal, e essa boneca recebe a seguinte descrição na loja, DBS, Sonho de Fada, BJD, barra SD, e a própria loja, coloca o nome nela de Juliette, e eu achei esse nome tão fofo, inclusive, está até na moda agora, né, por conta do BBB21, e eu decidi deixar ela, com esse nome mesmo. Bom, pessoal, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.